Segura o bico de ouro Segura o bico de ouro Segura o indivíduo o bico de ouro Olha aqui rapaziada, a entrega aqui de bico de ouro Olha aqui, tá vendo rapaziada Vou pegar aqui A entrega aqui de bico de ouro Tá vendo Cuida menino, vou tirar aqui Olha, bonito é isso Bonito é a soltura Tá vendo Entregou de novo Olha a soltura aí, cuida rapaziada Hoje 26 de fevereiro de 2023 Mandar alô aí para Seu Joaquim, Sabiá Vanzim Rayunamin Eric Manin Francisquim, Primo Rocine Primo Rocine, Daci Rafinha Rafinha Novin Valmir Reinaldo Marco Do Piaba Coisinha Mototaxi Que eu esqueço o nome agora Lipa Shell E a todos meus amigos E para São Tomé Irã Cabral Majó Vai para o canal de Vaniele Bico de ouro na pegada Vaniele Paceu Dão Dão Félix Dão Messias Tagino Aurino das Goiabas Júnior Nordeste Do Nordeste Taboqueiro do Nordeste Para todos aí Sem exceção Para todos 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 mesmo Cuida Estamos juntos Misturados Tchau 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 Obrigado.